Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Rafael Alencar, do site imigrar.com.br e eu venho trazendo mais um vídeo com informações da imigração canadense para vocês. Quem não conhece o site Imigrar, é um dos maiores e melhores sites de imigração canadense em língua portuguesa do mundo inteiro. Entra lá que você vai ver o que eu estou falando, não é mentira. Antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreva no canal e comenta aí o que você quer ver nos próximos vídeos. Eu quero pedir desculpas por ter ficado ausente quase três semanas e meia sem gravar e publicar vídeos, mas foi porque eu perguei a terrível doença que vocês sabem que está rolando por aí. Não vou dizer o nome porque parece que quando a gente fala o nome no YouTube o vídeo é penalizado e ele não é espalhado para várias pessoas, foi o que eu ouvi falar. Mas vocês sabem do que eu estou falando. Então, os sintomas em mim foram bem fortes. Fiquei três semanas aí praticamente sem trabalhar, sem pegar em redes sociais e tudo mais. Quem me segue no Instagram já estava sabendo, pois quando eu recebi o resultado positivo, eu publiquei lá. Certo? Então, se você não me segue, me siga. Vai estar aí na tela. Mas é arroba site Imigrar Canadá. Tudo junto. Certo? Eu recomendo. Posto muitas coisas lá que eu não posto aqui no YouTube. vídeos, informações rápidas, propostas de emprego. Tudo que você imaginar tem lá. Certo? Eu estou aqui no meio do parque. Eu ia sentar num banco e gravar o vídeo, calmo, tranquilo. Mas choveu. Está tudo molhado. A grama molhada, os bancos molhados. Está tudo bem molhado mesmo. Então, desculpa aí se você escutar barulho de carro, de pessoas passando. Não tenho o que fazer. Não pude gravar de casa, por isso minha esposa fecharam aí todos os comércios aqui de Quebec, de Montreal. Está tudo fechado pelo governo. E como ela tem uma clínica de pilates que está fechada, ela está dando aula em casa virtual e ela fala alto. Então, não tem como eu gravar vídeos lá de casa. Ela passa praticamente o dia inteiro falando lá e fica complicado eu gravar. Certo? Então, por isso que eu estou aqui no meio do parque. Não estranhe. Prometo que das próximas vezes vou tentar algo mais profissional do meu escritório, etc. Mas o importante é a mensagem. O importante aqui é a mensagem. Vamos lá. O que é que eu venho trazer para vocês hoje? Há duas semanas atrás, e eu postei no Instagram, por isso que eu falei que é importante seguir, porque você já estaria sabendo. O ministro da imigração, Marco Menditino, imigração canadense, ele anunciou duas singelas mudanças, mas que podem fazer uma grande diferença. E você vai entender, certo? Quais foram as mudanças, tá? Foi em relação ao francês para o Express Entry. Se você não conhece o Express Entry, eu tenho um guia completo, tá? Depois de assistir esse vídeo, você vai lá ler e aí você vai entender melhor o que eu estou falando. Mas, em suma, o Express Entry é um programa de imigração federal que é possível para algumas pessoas imigrar sem nunca ter pisado no Canadá. Aí do Brasil, por exemplo, você consegue a residência permanente, o PR, sem precisar vir fazer college, etc. e tal. Certo? Então, quais foram as mudanças, tá? Foi, como eu disse, no francês. Quem, antigamente, até antigamente que eu digo há duas semanas atrás, quem tinha CLB7 em francês, ganhava 15 pontos de bônus, tá? Bônus, pontos adicionais, extras. E quem tinha inglês e francês, um sendo CLB7 e o outro CLB5 ou mais, né? Obviamente, recebia 30 pontos extras, tá? Agora ficou assim. Pessoas com CLB7 em francês, né? Sem contar o inglês, vão ganhar 25 pontos em vez de 15. Aumentou 10 pontos. E pessoas que sabem francês e inglês, um sendo o francês, sendo o CLB7 e o inglês, pelo menos o CLB5, ganham 50 pontos. 50 pontos, pessoal, é muito ponto, tá? No Express Centre, é ponto para a Dedéu. Existem algumas formas de ganhar pontos extras no Express Centre. Uma delas, por exemplo, para comparar com essa mudança, é se você tiver um irmão ou uma irmã morando no Canadá, que seja RP ou cidadão, vale 15 pontos, né? Esse irmão, essa irmã, vale 15 pontos. Se você vier fazer um curso superior, pós-secundário, né? Você ganha 30 pontos. Se você tiver um job offer, NOC 0A ou B, você ganha 50 pontos, tá? Ou seja, saber francês, CLB7, vale a mesma coisa de quem tem um job offer, né? Que é algo que não é tão simples de conseguir. É possível? É, mas não é tão simples. Para você ver como a pontuação do francês ficou realmente grande. Outra comparação que você talvez não saiba, por exemplo, 50 pontos que o francês dá, para quem sabe francês, CLB7 e inglês, pelo menos CLB5, vale a mesma coisa de uma pessoa que veio para cá, para o Canadá, e trabalhou dois anos, tá? Ou seja, uma pessoa que está aqui trabalhando há dois anos, ganha o mesmo bônus, né? 50 pontos de uma pessoa que sabe o francês, tá? Mesmo que nunca tenha pisado no Canadá. É absurdo, né? Para ver como essa mudança foi pequena, né? Uma pequena mudança, mas que faz uma grande diferença. E eu vou mostrar para vocês usando agora o meu próprio perfil. Eu vou botar na tela aí meu perfil, rapidamente, para vocês verem. Mas, basicamente, eu tenho 38 anos de idade, eu tenho dois diplomas, eu tenho um bacharelado e uma pós, eu tenho CLB9 em inglês, na verdade é mais, mas vamos considerar CLB9 em inglês, e tenho CLB7 em francês, que também é maior, mas vamos considerar esse cenário que é mais possível, tá? E lá no Brasil eu tive três anos de experiência em uma profissão NOC A, tá? Tudo isso, você, esses NOC, CLB, blá, 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 você vê lá no artigo que eu falei do Express Center, vai te explicar tudo isso, certo? Tem um vídeo aqui também que eu falo disso, explicando sigla e muito mais. Mas, enfim, espero que você já saiba disso, né? Se você está pesquisando sobre imigração, vai lá nos meus artigos, eu vou botar o card aqui em cima, se eu lembrar, se não o link vai estar lá embaixo, explicando essas siglas e tudo mais. Então, minha pontuação, né? Eu ficaria na faixa de 471 pontos, certo? 471 pontos, que é uma pontuação que no penúltimo round de convites do Express Center foi justamente essa pontuação, 471 pontos, tá? Então, mesmo com 38 anos de idade, estando no Brasil, por saber inglês CLB9 e francês CLB7, eu teria chances de ter sido convidado a imigrar, já chegar no Canadá com RP. Entenderam como ficou legal essa mudança? Pode ser a salvação de quem já não é tão jovem, né? O Express Entry, ele infelizmente penaliza as pessoas que já passaram dos 29 anos, né? Quem tem 30 anos já começa a perder ponto. Quem tem 45 anos não ganha ponto algum, 45 anos ou mais. Então, o francês pode salvar algumas pessoas dependendo do perfil. Uma dica bem legal é que se você, que está me assistindo, tem menos de 30 anos, 30 anos para baixo, você não precisa nem do inglês, é isso mesmo. Se você tiver dois diplomas, um bacharelado e uma pós, ou um mestrado, né? Se você tiver um mestrado, vale até mais pontos que dois diplomas. Mas, enfim, dois diplomas ou mestrado e até 30 anos, você nem precisa estudar inglês. Esquece o inglês. Se você conseguir CLB9 em francês, você consegue migrar direto do Brasil. Sua pontuação seria de 476 pontos, tá? Depende também, se você tem 3 anos de experiência profissionais, de alguns detalhes. Eu estou falando do perfil geral, tá? Depois entra lá na calculadora do governo, vou deixar o link aí embaixo. Simula o seu perfil para você saber. E entra lá no meu artigo, porque lá eu explico os cenários e listo bem direitinho. Você vai se conhecer melhor também. O link está na descrição. Tudo está na descrição, tá? Se você está começando agora a pesquisar sobre o Canadá, sei lá, tem 26, 27, 28, 29 anos e não tem nenhum dos dois idiomas e quer emigrar para o Canadá, meu irmão, minha irmã, vá para o francês e foca no francês, esquece o inglês e emigra pelo Express Center e ir direto do Brasil. É isso aí, é o caminho, tá? A minha opinião é melhor do que vir fazer college ou universidade, né? Por quê? Porque você vai gastar dinheiro, né? Tudo bem que é um investimento, você vai ter um diploma canadense, etc e tal. Mas você pode usar esse dinheiro depois, quando chegar aqui com o RP, você faz o mesmo curso pagando como canadense. Paga um terço, às vezes até menos do que um estudante internacional, certo? Não tem nem comparação. Então você pode continuar com esse plano de ganhar um diploma aqui, mas dessa vez pagando 30% do valor que você pagaria como estudante internacional, né? Você pode economizar aí, sei lá, 20 mil, 30 mil, 40 mil dólares canadenses se conseguir emigrar direto do Brasil. Se você já passou dos 30, você ainda tem chance também, certo? Até eu fiz as simulações, até 38 anos ainda dá, tá? Depois disso começa a cair, a nota fica abaixo da faixa dos 470 e fica difícil conseguir, tá? Pode ser que algum cenário bizarro com alguém com 39 ou 40 anos, com mestrado, PHD, sei lá, pode ser que consiga. Mas eu tô falando assim de um perfil mais geral. Até os 38 anos, dois diplomas, CLB 9 no idioma e CLB 7 no outro, ainda dá, certo? Que fique claro. Só francês é pra quem tem até 30 anos, no máximo 31 anos de idade, tá? Não se confundam. Já pra quem passou dos 30, né? 31 pra cima, 32, 33, meu caso 38, vai precisar dos dois. Um idioma tem que ser CLB 9 e o outro idioma tem que ser CLB 7. Tanto faz a ordem. CLB 9 pode ser inglês ou francês, CLB 7 pode ser inglês ou francês. Então é isso. Essa é a dica que eu vim trazer pra vocês hoje. Ficou plenamente possível emigrar aí do Brasil, né? Antes dessas mudanças não era possível pra algumas pessoas. Quem ainda estava na faixa dos 30 pra baixo, ainda era possível, né? Eu tenho uma cliente muito esforçada que ela tá seguindo esse caminho antes mesmo da mudança. Ela tá no Brasil, ela já conseguiu o CLB 9 em inglês e já está estudando o francês pra conseguir o CLB 7. E ela vai conseguir, tenho certeza, certo? E esse foi o meu caso. Nossa, Rafael, mas é difícil. Eu não vou conseguir dois idiomas. Gente, eu consegui em Fortaleza em 2009. Não existia internet como hoje, não existia YouTube, não existia Facebook, não tinha professor virtual. Essas coisas não tinham não. Podcast, tinha até podcast, mas tinha que baixar, botar no MP3 player. Celular não tinha internet, tá? Não é desculpa. Eu consegui. Por quê? Porque naquela época, já em 2009, eu analisei o que é que falta para o Rafael imigrar para o Canadá sem precisar fazer college ou universidade. Eu analisei já naquela época e eu vi, se eu aprender francês, eu vou conseguir. E foi o que eu fiz? Eu aprendi francês e estudei feito um desesperado, tá? Então, se você já tem o inglês melhor, por exemplo, fecha o CLB 9 em inglês e esquece o inglês e parte para o francês. Essa é, na minha opinião, a tática certa a seguir, certo? Faz o... Vamos dizer que o seu idioma melhor é o inglês. Então, não estuda francês. Faz o teste, estuda o IELTS, como é o IELTS, as melhores táticas para conseguir um bom noto no IELTS. Conseguiu o CLB 9? Esquece o inglês, porque você vai ter dois anos, que é o prazo de validade do IELTS, para conseguir CLB 7 em francês. Conseguiu o CLB 9 em um idioma, CLB 7 no outro? É só correr para o abraço. Você já chega no Canadá como residente permanente, certo? Então, essa era a dica que eu queria dar para vocês hoje. Depois dessas mudanças, até para quem já passou dos 30, abriu um novo caminho para você imigrar aí do Brasil, sem precisar vir fazer colégio, universidade, sem precisar de job offer. Só depende de você mesmo. Eu consegui, conheço pessoas que conseguiram, então não é desculpa, tá? Se você realmente quer imigrar para o Canadá, só depende agora da sua força de vontade de aprender um idioma, talvez você nunca estudou, né? E para finalizar, eu quero dizer que ao conseguir CLB 7 em francês, abrem as portas para vários processos de imigração que existem, que é só para quem conhece o francês, certo? Então, eu ainda vou fazer um vídeo falando de todas essas formas de imigração, para quem tem o francês e o inglês, ou só o francês, tá? Então, eu vou falar disso, mas a mensagem principal, resumindo, né? Que eu falei muita coisa e vocês podem ter se perdido. Primeiro, se você tem 30 anos para baixo, dois diplomas, você não precisa nem do inglês, só francês. CLB 9 em francês, você vai ter uma pontuação, pelo menos até o momento, né? Eu não sei se a pontuação depois vai dar uma virada louca, mas até o momento você conseguiria imigrar do Brasil pelo Expressen. Se você tiver passado dos 30 até uns 38, dependendo do seu perfil, você consegue com um CLB 9 e o outro idioma CLB 7, tá? Esse é o resumo do que eu falei, tirando as outras dicas. E não acho que essa mudança vai ser desfeita tão cedo, tá? O governo, isso aí, não sei o que estou falando, o governo publicou um documento que eles querem trazer o máximo possível de pessoas que falam francês aqui para o Canadá, para fora do Quebec, certo? Então, é um plano do governo, eles estão aí sério nisso aí. Então, não vejo nos próximos anos isso mudando, tá? Não posso garantir nada, mas a minha opinião, depois de especialista seguindo a imigração há mais de 12 anos, é que isso veio para ficar. Por que eu estou falando isso? Porque você pode se programar, né? Você pode parar hoje e decidir. Quer saber? College, universidade? Não, eu vou é estudar o francês. Não esqueçam de se inscrever, dê seu like, comente aí o que é que você quer ver dos próximos vídeos. Agora que eu estou recuperado e voltei, quero postar um vídeo por semana, no mínimo, certo? Vou fazer isso. Então, é por isso que é importante você se inscrever e me segue lá no Instagram, porque senão você está perdendo muitas dicas de imigração que eu dou lá, tá? Valeu, um abraço e até mais.